Oi galerinha, tudo bem com vocês? Já deixe seu like, se inscreve no canal Coloca o sininho, as notificações Então bora lá começar esse vídeo Antes de você colocar Antes de começar esse vídeo Já deixe seu like Se você não deixou seu like Nem se inscreve no canal, eu vou esperar E antes de deixar, então bora lá começar esse vídeo Se você está me perguntando Por que eu estou sentado Num campo assim, diferente Porque hoje a brincadeira vai ser um pouco diferente E sabe por que você está se perguntando Por que minha avó estava tão rápida É porque eu estou de ideia para começar essa brincadeira Mas antes de começar Eu vou fazer uma mágica Nossa gente, funcionou mesmo Nossa gente, não sei como que apareceu Mas então bora lá a pergunta Como vocês acham que brincadeira é Eu vou fazer uma coisa Deixa aí nos comentários Nos comentários para você saber Mas se vocês comentaram Torre de copos Então você aceitou Então bora lá Vou fazer essa torre Ó gente, é um engraçado Que esses copos estão Então um está maior do que o outro Então tem que colocar às vezes Um Alguns Assim, sabe Alguns copos em cima do outro Então né, bora lá começar Gente, estou com uma ideia só para cair Quando esses copos não saem Estou com medo dessa torre Cair Se esbarque o falchão Quando tudo é tanto Essa daqui está maior Então vamos ter que colocar em outro canto Que eu já Essa aqui Eita caramba Estou com medo do mesmo É sério, estou com medo do mesmo Eita Aqui está certinho Está certinho Estou com medo Estou com medo Estou com medo Ai gente Muita concentração nessa hora Gente Muita Muita mesmo Eita 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 Combrou mais dois copos Então Gente Último copo Agora eu quero fazer uma coisa Vamos dar isso aqui tudo de novo Com umas coisinhas mais Gente Terminei aqui Isso para a produção Eu queria fazer uma coisa Que é aumentar um pouco mais Então Eu vou usar aquela mágica de novo De pegar mais copos Então vamos para lá Gente Eu queria fazer uma experiência primeira Vamos fazer aqui É uma mágica bem legal Então bora Ai Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Aqueles brincadeira Lanchina Bora Lá Gente Se Se assim Como que o vídeo já acabou Então Beijo Tchau Então é isso Até o próximo vídeo Tchau